O nosso comentarista Renato Semensati vai falar um pouco da importância do jogo dessa noite e do que representa uma vitória sobre o Goiás. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo. O João Criciúma faz hoje o seu jogo mais importante da temporada. É só o segundo, mas é o mais importante, porque passando pelo Goiás hoje, seja no tempo normal ou mesmo nas penalidades, o Criciúma vai à terceira fase, e independentemente do adversário e de passar ou não da terceira fase, o Criciúma embolsará, além dos 670 mil desse jogo de hoje, mais 1 milhão e 900 mil reais, ou seja, algo em torno de 2 milhões, para dar um acréscimo para o time ter um gás para investir em jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que hoje o cenário é mais adverso, o Goiás joga em casa, o Goiás é um time de Série A com velhos conhecidos do torcedor do Tigre, o atacante Nicolas, o Vinícius, o Elvis May, enfim, ótimos jogadores que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma vai precavido, arma um sistema com três rolantes para tentar contra-golpear em velocidade e surpreender a equipe do Goiás. Não vai ser fácil, vai pegar a casa cheia, os ingressos já estão esgotados, mas esta é a Copa do Brasil. São só 90 minutos, é não tomar gols e na pior das hipóteses levar para as penalidades para mais uma vez fazer a melhor campanha de Santa Catarina na Copa do Brasil, João. A missão é dura, mas a Copa do Brasil a gente conhece, né?